Você vai ficar matando aula pra ficar com aquele seu namoradinho pobre? Não, porque se fosse rico, tudo bem, né? A gente nem falava nada, mas depois vai ficar mal falada que nem sua mãe. Não, sua mãe é mal falada, você sabe. Você quer terminar que nem ela? Não, minha filha. Vai arrumar um namorado rico. Ana Marcela, dona Eloísa aqui pra você. Vai. Vai procurar um homem rico, por favor? E você sai, criaturas. Toma da minha frente. Eu tô surpresa, Eloísa. Porque eu vim te ver. A gente não se dava tão bem. Eu sempre quis ser você. Você era o exemplo que eu tinha de mulher forte. E você também, irmã, que eu sempre quis ter. Não, porque a Catarina e nada, né? Pelo menos o nada faz menos barulho. Eu não queria perder você. Mas já perdeu, vagabunda? Tão fácil me fazer de boba. Preciso ver todos os documentos da família. Tão fácil quanto ele me fez de boba. Ele não merecia. Ah, não. Ele me traiu na escolinha que eu dei pra ele. Vem cá. O casamento não era pra devolver o que o seu irmão roubou da gente? A escolinha era uma fração mínima. Nosso dinheiro. Que acabou, né? As casas, tudo que vocês iam vender. Tá em nome de laranjas. Teus laranjas. É que uma dor tem que ter seu preço. De onde você tirou que ele te enganou? Só te tratou bem, te deu carinho. Não, é claro. Ele é uma máquina, não tem nenhum sentimento. Ele é todo sentimento. Sabe essas pessoas que pegam um cachorro perdido na rua pra cuidar? O meu irmão faz isso, só que com gente. Ele pega no colo, cuida, mas alguns mordem. É, eu virei uma cadela. Que mordeu a mão de quem se alimentou com carinho. Você sempre soube que ele amava pá. Ele nunca te iludiu sobre como isso ia acabar. Você pirou, não ele. É, não, que bom que você tem ele, né, do seu lado e tudo mais. Mas o que você quer que eu faça por você? Preciso de um dos seus dossiês. Ah, aí você veio me pedir me dando um tapa. Não leva. Pretendia ser mais humilde sim, mas vendo o quanto você acha certo destruir o cara que te deu mais atenção na vida, não deu. Ele errou, errou sim. Acreditou na sua inteligência. Vivia dizendo que você era brilhante, mas não é. Você é muito menor do que eu imaginava. Eu falei pra ele que eu aceitava tudo, desde que fosse na minha frente. Ele me enganou. Não, ele não te enganou. Você se enganou. E agora? Soltou-se a verdadeira natureza. Quer saber? Fique com as casas, já que você precisa tanto delas assim. Eu te devolvo as casas. Mas não pra ele. O que você roubou do meu irmão, não tem como devolver. Foi a honra, a honestidade. Se entendeu com o Picasso. É uma pena. Você chegou a essa distância de se tornar um ser humano. Mas não conseguiu. Obrigado.